Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosses dançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. As estrelas de Deus aqui referem-se aos anjos. Ele quer exaltar o seu trono acima dos anjos, de todos os anjos. E no monte da congregação me assentarei. O monte da congregação é onde Deus congrega os líderes dos anjos para uma assembleia. E nas extremidades do norte ele se assentará onde habita Deus. Irmãos, subirei mais acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, toda rebelião é promovida pela disputa do poder, pela ambição pelo poder. E a ambição pelo poder sempre começa, irmãos, pela capacidade de uma criatura. Ele ambicionou de que Deus fosse precisar dele para governar sobre a criação. Porque Deus é o Criador, talvez não entenda a criatura. Ele poderia ser esse intermediário e poderia funcionar como rei adjunto. Essa ambição pelo poder, irmãos, fez com que a iniquidade entrasse no seu coração. Aí ele pecou. Irmãos, todas as rebeliões na Bíblia, todas, todas as rebeliões na Bíblia, estão vinculados à ambição pelo poder. Por isso, irmão, vamos cuidar de nós mesmos. Principalmente quando você ganha uma posição de destaque. Principalmente quando você se acha capaz. Principalmente quando você se acha muito belo. Principalmente quando você se acha muito bom. Irmãos, nós estamos a um passo da queda. Um passo, a um passo da rebelião. Por exemplo, em Números capítulo 12, vocês se lembram da história? Irmãos, Deus, ele escolhe homens como canais para falar por ele aqui na terra. E Moisés foi escolhido na época em que Deus o levantou para levar o povo de Israel para a boa terra de Canaã. Alguns tentam espiritualizar demais as coisas. Mas Deus usa homens. Só que Deus usa homens corretos. Que não tem ambição. Que já foi trabalhado com relação à ambição. Mas é difícil os outros homens reconhecerem que esse homem que esse homem fala por Deus. Daí, os homens contemporâneos a ele. Principalmente os que são da liderança. Querem disputar lugar com ele. Achando que Deus também pode falar por todos. Não só por ele. Por que Deus só fala por ele? Aí, versículo 6. Deus diz, Então, disse Deus, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós a profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer e falo com ele em sonhos. Esse é outro tipo de profetas. Não é assim como o cego Moisés, que é o profeta. que é fiel em toda minha casa. Toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Quer dizer, Moisés, ele é tão próximo, tão íntimo do Senhor, que ele vê a silhueta do Senhor. Como, pois, não temestes? Falar contra o meu servo, contra Moisés? Irmãos, todas as rebeliões da Bíblia acontecem desse jeito. Não contentes de que o Senhor fala para uma pessoa e quer disputar lugar com essa pessoa e quer disputar o lugar de destaque de poder. Irmãos, Satanás domina este mundo através da ambição pelo poder. e a ambição pelo poder, irmãos, acaba vindo outros benefícios que é enriquecimento, dinheiro, fama, glória, etc. Por isso, irmãos, não vamos cair nessa armadilha. e a a a a a A CIDADE NO BRASIL